É Natal, começa a pintar, o clima de paz no seu coração. É Natal, magia que faz o mundo cantar a mesma canção. É Natal, começa a pintar, o clima de paz no seu coração. É Natal, magia que faz o mundo cantar a mesma canção. Um ano inteiro pra mostrar que tudo que foi bom valeu. Um novo amigo que se fez, merece o pensamento seu. Atrasse o mundo sem pensar, em raça, coroa e religião. Um sentimento universal. É Natal, é Natal, é Natal. É Natal, é Natal, é Natal. É Natal, é Natal, é Natal. É Natal, é Natal.